O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, em que o segundo turno seja necessário, o pleito ocorrerá no dia 27 do mesmo mês. Nos demais municípios, o resultado será definido ainda no domingo. Para votar nessas eleições, a eleitora ou o eleitor precisa estar em sua cidade, pois o voto em trânsito não existe em eleições municipais. Quem não estiver em seu domicílio eleitoral e não puder votar, deve justificar a ausência. A justificativa deve ser feita preferencialmente pelo aplicativo e-título, que pode ser baixado no celular pelas lojas de aplicativo. Na falta dessa possibilidade, o eleitor tem as seguintes alternativas para justificar a falta no dia da eleição. Se dirigir aos locais de votação, perante as mesas receptoras de votos ou nas mesas receptoras de justificativa, instaladas exclusivamente para essa finalidade nos locais divulgados pelos tribunais regionais eleitorais e pelos cartórios eleitorais. Essas informações estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral, no endereço tse.jus.br. Importante lembrar que o eleitor que não possa comparecer no primeiro turno ainda tem o direito de votar no segundo turno. Basta estar em dia com a justiça eleitoral.